Vamos ver aqui os números da Eduques Participações, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24, começando aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23. A receita subiu 11,5% de 1.313.000 para 1.464.000, um ganho de 150.998. O lucro bruto subiu 15,3%, o lucro operacional recuou 3,7%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 0,2% e o lucro do período cresceu 1,1%, de 148.821 para 150.492, um ganho de 1.671. Margem bruta cresceu 2,17 pp, passou de 63,49% para 65,66%, margem bruta boa. Margem operacional reduziu 3,2 pontos percentuais, aqui olho nas despesas. E a margem líquida caiu 1,05 pontos percentuais de 11,33% para 10,28%. Números bons aqui, variações positivas, porém aí, olha aqui na queda de margem operacional e margem líquida. Do 4T23 para um T24 na base trimestral, a receita subiu 19,1% de 1.229.000 para 1.464.000, um ganho de 234.642. Lucro bruto subiu 39,5%, lucro operacional aqui subiu 1.146%. Importante aqui observar que a gente vê crescimento aí muito expressivo, não é exatamente aí que o T24 foi excelente, né? É que o trimestre anterior pode aí não ter sido muito bom, hein? Prejuízo aqui antes dos tributos sobre o lucro 4T23 virou um lucro aqui no T24, a saldo de um prejuízo aqui no 4T23 de menos 120.950 para um lucro de 150.492, variação de 271.442. A margem bruta subiu 9,59 pontos percentuais de 56% para 65,66%. Margem operacional cresceu 18,4 pp e a margem líquida passou de menos 9,84% para 10,28%. Variações boas aqui na base sequencial. Vamos ver aqui, DRE resumida do 1T23 para 1T24, a receita subiu 11,5% e os custos aumentaram 4,9%. Com isso, o resultado lucro bruto subiu 15,3% e as despesas aumentaram, hein? 26,5%, um ponto aqui de observação, aumento aí bem expressivo das despesas aqui, receitas operacionais, saldo negativo, despesas. Com isso, o lucro operacional caiu 3,7% de 309.259 para 297.910, uma redução ao que era de 11.348. Adicionando o resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 6,8%, um ponto positivo aí, de menos 171.800 para menos 160.135, redução de 11.664. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro ficou aqui quase que empatado, hein? Um crescimento de 0,2% de 137.459 para 137.775, um ganho de 316.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com lucro de 149.490 para 150.715, um ganho de 0,8% e atribuído aos sócios de 148.820 para 150.492, um ganho de 1,1%. Vamos ver alguns indicadores aqui, porque eu acho a ação um pouco cara, hein? É um bom tempo aí, eu acho que é uma ação um pouco cara. Lucro por ação num T24, 49 centavos. Receita, últimos 12 meses, 5.298.000 com um lucro, últimos 12 meses, de 154.000, margem 2,9% aqui, margem líquida, últimos 12 meses. Lucro por ação, últimos 12 meses, 50 centavos, valor da ação. Utilizado para os cálculos, 14,09 reais e o PL aqui, últimos 12 meses, 28,28, hein? A média do mercado aí, um PL mais interessante, na verdade, estaria abaixo de 10, hein? E há um bom tempo aí, esse PL aí está bem acima aí da média do mercado, hein? Então, eu acho que poderia reduzir aqui, melhorar, né? Então, para reduzir aí ou melhorar, a ação precisa cair ou o lucro precisa aumentar, né? Melhor que o lucro aí, aumente, obviamente, né? Então, quando o PL está um pouco elevado aí, a gente vê correções mais bruscas, né? Porque o mercado pode perceber a ação como mais cara. Então, né? Está valendo aí muito mais do que ela está entregando, estamos pagando mais aí do que ela está entregando aí para o acionista. Então, o mercado pode ver aí, ela está cara, tem que entregar melhor os resultados. A gente vê correções mais bruscas, né? Então, acho que a espera que está um pouco elevado, hein? Na minha opinião aí, e observando aí outras empresas, né? A média do mercado aí. PSR 0,82, um PSR bom, abaixo de 1, porém aí tem que entregar melhores lucros, né? Melhores resultados. PVP 1,36, valor patrimonial por ação R$10,34. Estamos pagando aqui R$14,09 por uma ação que vale R$10,34. Estamos pagando 36,2% a mais, hein? PVP aqui, 1,36% a ação não está com desconto. Então, eu acho que a espera aí realmente poderia melhorar, hein? Retorno aqui sobre o patrimônio líquido, 4,18%. Um retorno relativamente baixo, né? Acima de 15% estaria mais interessante, hein? Patrimônio líquido aqui, 4T23 para 1T24, variação de 154.745, capital social realizado não teve alteração, número de ações permanece o mesmo valor de mercado, 4.355.000 com dividendos de 3,5% nos últimos 12 meses. Observando aqui a alavancagem, uma dívida líquida de R$4.370.000 com resultado operacional. Lucro operacional de últimos 12 meses de R$793.217, está um pouco elevado aí, hein? A empresa realmente está com uma dívida um pouco elevada em relação ao que ela vem entregando aí, resultado operacional. E observando aqui pelo patrimônio líquido, está em 136,7%, considerando uma dívida líquida de R$4.370.000 com um patrimônio líquido de R$3.197.000. Então a gente observa aqui um resultado financeiro líquido bem elevado, hein? Menos R$160.135 aqui no 1T24. Vamos ver a variação aqui do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$21,37 com base na cotação R$14.09, uma queda de R$7.28 ou menos 34,1%. Um ano antes valiam R$12.30, um ganho de R$1.79 ou 14,6% a mais. E elas começaram em 2023 valendo R$9.79 e fecharam um ano valendo R$22.42. Um ganho de R$12.63 ou 129% a mais. Entre elas acumulam alta de 14,6% de um ano para cá. Observando aqui, a DRE é resumida a um T23 para um T24. A receita subiu 11,5%. O lucro bruto cresceu 15,3% e o lucro operacional caiu 3,7%. Aí com as despesas já observamos. E o lucro aqui subiu 0,8% e 1,1%. Vamos ver o gráfico aqui então. No comecinho de 2024 aqui, já começou o ano aí. Deslizando, atingiu mínimas aqui. R$18.32 passou a subir novamente. Renovou as mínimas aqui. Dos R$14.13,91 ali. Aqui mais um pouco aí. R$13.70. E agora está corrigindo bruscamente aí, né? Com o resultado. Então ela está perdendo aí para o Ibovespa agora em 2024. Vamos ver aqui mais alguns números então para finalizar aqui do 1T23. Para o 2T23, a receita caiu 0,4% de 1B313.000 para 1B307.000. E o lucro caiu 78,5% de 148.820 para 31.955. Margem aqui queda brusca 11,3 para 2,4. Aqui no 3T23, a receita caiu 0,9% para 1.296.000. E o lucro subiu 189,5% para 92.519. Porém aqui no 4T23, queda de receita menos 5,2%. A 1B229.000. E o prejuízo aqui de menos 120.000, 950. Que já observamos. 4T23 no 1T24. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Amém.